Música Quem acompanha as redes sociais com uma certa assiduidade já ouviu falar dessa história. Uma menina que apareceu nas ruas do Rio de Janeiro cantando lindamente uma versão do Oasis. Música O nome dela é Gesuton e esse aqui é o seu disco de estreia. A descoberta de Gesuton causou uma série de discussões na internet sobre quem é essa pessoa e como é que um talento desses pode estar perdido numa rua do Rio de Janeiro. Mas se a gente for ver a história, a rua sempre foi um lugar para se descobrir gente boa. Praticamente todos os bluesmen do início do século passado tentaram a sorte em Wallace Street, que era uma espécie de posto de troca em que eles iam lá e mostravam o seu talento. Música E eu não estou falando de cantor de blues desconhecido não, eu estou falando de gente como Muddy Waters e Blind Lemon Jefferson, que hoje são referência do estilo. O jazz também tem o seu quinhão de artistas que tiveram uma relação estreita com a rua. O guitarrista Stanley Jordan, por exemplo, foi descoberto tocando na rua para ganhar alguns trocados. Outro jazzista, e eu estou falando de uma lenda, o saxofonista Sonny Rawlings passou três anos tocando na ponte de Williamsburg, no Brooklyn, em Nova York. O resultado foi The Bridge, de 1962, que até hoje é considerado um dos melhores discos da sua imensa discografia. Música O novo Allianz contribuiu com Grandpa Elliot, que é um velhinho simpático de blusa vermelha e macacão que canta ali nos arredores de Bourbon Street. E ele ficou famoso justamente pela versão de Stand By Me, que está no Playing For Change. Música Voltando a Gesuton, ela tem uma boa voz? Sim, ela tem uma boa voz. O disco é bom? Não, o disco não é bom. Por quê? Porque o repertório é basicamente o que ela apresentava na rua. Existe uma grande diferença entre você estar escutando esse repertório ali, no calor de uma apresentação, com o público participando, do que ouvir isso no disco na sua casa. E isso, nem a presença de grandes músicos ou belíssimos arranjos vai mudar. Gesuton é uma menina talentosa, mas é preciso muito mais do que isso para passar de uma atração exótica das ruas do Rio de Janeiro para uma artista consagrada pelo público. E isso, nem a presença exótica das ruas do Rio de Janeiro. E isso, nem a presença exótica das ruas do Rio de Janeiro. E isso, nem a presença exótica das ruas do Rio de Janeiro. E isso, nem a presença exótica das ruas do Rio de Janeiro. E isso, nem a presença exótica das ruas do Rio de Janeiro. E isso, nem a presença do Rio de Janeiro. E isso, nem a presença do Rio de Janeiro. E isso, nem a presença do Rio de Janeiro. Obrigado.